0-15, 0-0, Santos aqui em Piracicaba. Aí vai o Henrique Santos, levantamento alto, toque pra dentro da grande área e o Osvaldo tocou pra fora, linha de fundo. Absolutamente sozinho, Henrique Santos, o toque pra trás pro Osvaldo. E ele acabou perdendo esta oportunidade, Luiz Ademar, 10 de jogo, a chance que teve o zagueiro Osvaldo.